Eu queria falar antes, porque daí, quem sabe, ela já sabe responder o que eu quero falar. Eu quero comentar uma árvore na Praça 15 de Novembro, não exatamente na Praça Maior. É um pedacinho de praça que tem um lado, tem uma árvore que está lá, porque ela tem um plano, e ela tinha um galho bem maior, era meio que um triângulo, essa praça e essa árvore, e um cantinho. E o galho dela era meio que de cima da praça, e a garra que tinha um suporte de terra, que não era um galho. A vida inteira. E o desejão que fez, por favor, de voltar a entrar. O galho. Então eu queria, suponhendo aqui, quero que saia na árvore isso, e quero indicações disso. Foto, áudio, documentação, motivo, tudo. Sim. É um pedacinho que tem uma condição, né? É que é a linha de pensar que se trabalha um pouquinho. Ela é uma... Mas é que ela é... Eu acho que não tem endereço. Ela é uma pontinha separada dela pra trás. Tem uma rua no meio. Ela só é uma coisa pequenininha, só tem essa árvore. Tá? Hoje não poderia esclarecer o que a gente tem. Então, se você pudesse, eu queria que saísse direitinho, porque você já sabe a pergunta do seu... Eu não sei. Eu não sei se não pode chamar, mas... Tá, tá. Por favor. Então, acho que é interessante, então... Então, desculpa, já. Eu queria que você... Claro. Mas é assim... Com relação à comissão da atualização, né? Que está na pauta, você me dá a vergonha. Já feja ainda...